Segunda-feira, dia 23 de outubro, nós temos novidades de um feminicídio que a gente mostrou aqui na semana passada. Aquele caso da mulher de 25 anos que foi saqueada e morta na frente dos três filhos em São Lourenço. Lembra? Aqui no sul de Minas. O crime foi na madrugada de sexta-feira. O que surgiu de novo nesse caso são as imagens de um circuito de segurança que mostram o ex-companheiro da vítima deixando o local após o crime. Imagens, como você pode ver, imagens boas, hein? O carro dele foi localizado horas depois, mas ele continua foragido. A faca usada foi apreendida dentro do veículo. A Lúcia Ribeiro continua acompanhando essa história e é ela quem vai trazer detalhes pra gente. Vamos ver, balança aí. As imagens divulgadas agora foram registradas por uma câmera de segurança de uma vizinha. Na gravação, dá pra ouvir os gritos vindos da casa da vítima na rua Santo Eloy, no bairro Serro Azul, em São Lourenço, no sul de Minas. Pelo áudio captado na gravação, também dá pra perceber que não era só a vítima que estava gritando. Dava pra ouvir gritos de crianças. O vídeo também mostra o momento da fuga do criminoso, que deixa a casa e vai correndo em direção ao carro que estava estacionado na rua. Ele tinha acabado de esfaquear até a morte a ex-companheira, Samara Daniele Avelino Bernardo, de 25 anos. Crime foi na casa da vítima e na frente dos três filhos dela. Foram os gritos dessas crianças que a câmera registrou. Quando a polícia chegou no local, o portão estava aberto. Só que a porta da casa estava trancada e, por isso, foi preciso arrombar o imóvel. Muito sangue foi encontrado na pia da cozinha e também numa das portas da casa. Já do lado de dentro, a cena impressionou até mesmo os policiais. Os três filhos da Samara foram encontrados ao lado do corpo da mãe. Todas as três crianças de 3, 6 e 9 anos de idade estavam bastante sujas de sangue e em estado de choque. Uma vizinha contou para os policiais que viu quando o suspeito chegou na casa da Samara por volta das 8 da noite. Só que ele foi visto deixando o local uma hora e meia depois. Entretanto, por volta de meia-noite e meia, essa mesma testemunha viu quando o homem estacionou o carro na rua e foi em direção à casa da Samara. Nessa hora, a vizinha ouviu a Samara gritando por ajuda. Isso consta no boletim de ocorrência. Para a PM, uma testemunha disse que dava para ouvir Samara gritando Sai da minha casa! Sai da minha casa! Essa mesma testemunha ainda contou que minutos depois já viu a filha mais velha da Samara, Uma criança de 9 anos, na calçada, dizendo Minha mãe morreu! Minha mãe morreu! Horas depois, o carro do suspeito foi localizado abandonado na estrada que liga São Lourenço, a cidade de Pouso Alto. Ele bateu o veículo contra o guarda-reio e depois fugiu a pé por uma mata. Segundo a polícia, este homem é morador dessa mesma região onde o carro foi localizado abandonado. No veículo, os policiais apreenderam a faca usada no crime e o celular do suspeito. Ele ainda está sendo procurado. Já a Samara foi sepultada no cemitério municipal de São Lourenço. A polícia ainda informou que nenhum registro envolvendo violência doméstica foi encontrado em nome da vítima. A polícia militar informou que um mandado judicial para a prisão do assassino da Samara já foi solicitado. A suspeita é que ele tenha matado a vítima por não aceitar o fim do relacionamento. Essa é uma suspeita mais comum de se dar no crime de relacionamento. O certo é o seguinte, o cara fez tudo errado. Tudo errado. Ele é um assassino, ele é um vagabundo. Principalmente por ter a coragem não só de matar a mulher, mas de fazer isso na frente das crianças. Imagina que cena mais triste do mundo de três filhos do lado da mãe com o corpo todo ensanguentado. Agora, às vezes tem uma pessoa ou outra que pergunta, você escuta, mas imagina o que essa mulher não deve ter feito na vida desse cara. Tá, mas aí não justifica. Aí vem o que eu falo todos os dias aqui no Balanço Geral. Não está dando certo o relacionamento, está brigando demais ou uma pessoa que você está do seu lado, se essa pessoa não presta de jeito nenhum, saia de perto dela e toque a vida para outro lado. Agora, não nasceu grudado. Agora, daí ao ponto de não aceitar fim de relacionamento, de estragar a vida, deixar essas crianças órfãos de mãe, matar a moça, não, aí fez tudo errado. Fez tudo errado, está sendo procurado. O mundo não é quadrado, não tem canto para esconder. Não adianta, uma hora ou outra a polícia vai pegar. Então tenha caráter, tenha hombridade, tenha moral. Na cadeia eles costumam falar, não, quem tem moral é mulher da vida. Não, não. Todos que falam isso na cadeia são um bando de boca aberta, não é não. Homem, ser humano, o pai, o avô ensina o filho a ter hombridade, a ter caráter e a ter moral. Só que infelizmente, muitos, muitos, não são todos, não são todos, muitos, do mundo da bandidagem, não tem nada disso. Só quer ser vida louca, por isso que sai da cadeia, volta para a cadeia. Tem gente que nasceu para viver a vida inteira na cadeia. Agora, o cara já fez o errado, não tem como voltar atrás, porque a mulher morreu, não é? Então vá até uma delegacia, sai na rua aí, de onde você estiver, na casa que você estiver escondido. Acha uma viatura da polícia, eu quero me entregar aqui, porque eu matei a mulher, isso aqui é na frente das crianças. Pronto, vá cumprir sua pena, vá pagar pelo seu crime, não vai melhorar o seu caráter, que você não tem, porque é vagabundo. Não vai melhorar a sua moral, que você não tem, porque provavelmente a sua mãe e o seu pai não te deu isso. E o seu caráter nenhum, porque vai viver na cena com mais 28, quer dizer, vai viver igual um animal, igual um bicho. Para fazer isso com uma mãe de três crianças, aonde ela morta, ensanguentada e as três crianças em estado de choque ao lado da mãe ensanguentada. Para o cara ter coragem de fazer isso, com uma pessoa que não conseguir se defender, pode ter certeza, ele vai puxar bastante tempo de cadeia, viu? E nós vamos continuar acompanhando esse caso até a prisão dele, que não vai demorar muito. E agora, vamos lá. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma